Aí é uma rodoviária de Lesbão Veloso, nesse domingo, 4 meses de inauguração Você havia dito que não ia viajar, mas como é? Tá de pé, você vai viajar? Rapaz, eu viajo, eu já disse que viajo, eu viajo Quando apontar nele, eu viajo Tá de pé? Tô pronto pra viajar Agora você tá morando aí, se funcionar? Se funcionar, porque inauguraram Mas nunca fui inaugurar uma rodoviária e não ter carro Há 4 meses já 4 meses Mas pode ser que inaugure ela Se inaugurou, o dia do dia do dia já tá no ponto Então aquela história, começou a funcionar, você vai cumprir a promessa? Viajo na hora, o dia do dia do dia já tá no ponto Pra onde? Já sabe, Dô? Não, quando eu compro a passar, eu digo pra onde eu vou Só digo lá na hora que eu compro a passar, mas viajar ou viajo Certeza? Certeza, agora se não apontar aí, eu não viajo não Tenho que viajar mesmo daqui da agência mesmo